Meus amigos, nós vamos ter que ir correndo Pra ver se dá tempo de pegar o outro trem Tchan! Vamo, 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 vamo! Abre o melhor link! Abre o melhor link pra vocês! Eu tô fazendo vídeo aqui, ó Canal da Fole, canal do Leandro Canal da Ana, canal da Fábio Não vai deixar aqui Eu vou fazer uns 4, 5 vídeos, tá fazendo todo dia, né? Todo dia eu tô fazendo vídeo Quase duas vezes que eu caí aqui Tá saindo vídeo todo dia, galera Bora lá! Beleza? Hoje nós vamos descer agora Estamos indo descer na Ilha das Bahamas É isso aí, lá na Ilha da Disney É, só que é a ilha que é só da Disney Só o cruzeiro da Disney que para aqui nessa ilha Então se você quiser conhecer Só fazer o cruzeiro da Disney É muito top! Se você sai do quarto 5 vezes, arruma a cama 5 vezes Né, Pô? E coloca chocolate e faz um desenho na toalha É! É! E enfeita, pocheirinho Troca as toalhas do quarto O tempo todo É incrível! É incrível! É mágico o negócio aqui! Se você tiver condições de vir A oportunidade pode vir Que você... Ó, nós já estamos querendo marcar o próximo Só pra vocês terem uma ideia A Fole já tá no segundo Eu tô no primeiro ainda É, mas vai... O primeiro de muitos O primeiro de muitos Se Deus quiser! Se Deus abençoar! Aí, meus amigos Bem-vindos na Bahamas Paulo Landin tá viajando, galera Paulo Landin tá conhecendo o mundão nosso Olha que coisa linda nossa Embarcação Enquanto a gente fica de folga Os trabalhadores ali Vai limpando tudo, cara Olha, enquanto uns descansam Outros carregam a pedra Igual eu sempre brinco, né? Tamo nas Bahamas Olha o chupim pra levar nós pros passeios As toalhas Essa ilha é a ilha exclusiva da Disney Só pra vocês terem uma ideia Olha que imagem linda do nosso naviozão, galera Olha que cargueiro chique, lindo, maravilhoso Olha aqui a frente dele Um detalhe Olha o detalhe na frente dele Olha que bonito, cara Tem um elefantinho ali, ó Pintando Olha aí, meus amigos A ilha que a gente tá Aqui tá certinho Mostrando o mapa Como é que é a ilha, ó Olha o nosso barco parado ali Do lado direito E nós vamos fazer o passeio daquele Da banana Que vai no meio do mar Nós vamos passear o passeio nele Daqui um cadinho aí, galera Aqui tem umas lojinhas Olha pra vocês verem que paraíso, cara Hã? Aqui a energia elétrica Eu acho que deve ser por gerador Porque não tem como vincar pra cá Nós tá no meio do oceano essa ilha Eu penso que deve ter algum gerador Pra gerar energia aqui A geradora diesel, né? Eu imagino Quem saber Me deixa nos comentários aí Que a ilha não é grande A ilha é pequena Informação demais Olha aí Que coisa bonita, meus amigos Tô procurando meu sogro aqui Mas não achei ele mais não, uai Cadê ele? Oxi Ué, pô Ô moço Bora Ô Bora Tô de pé, Leon Não, moço Eu tenho carga pra você carregar, velho Tem carga Já saiu pra você agora Tá pagando bem Tá pagando bem Bora, bora, bora Bora, bora Caminhonete é assim, galera Saiu a carga de rica Bora, vai carregar Bora, bora, bora Bora, bora Só que eu esqueci trazer o tênis E eu também não tô muito informe, né? Mas outra vez Não vai faltar oportunidade E eu vou com eles Então, salva a vida Salva a vida aqui Olha Olha o paraíso que é aqui, meus amigos Tem que achar a Ana aqui e a Fábio Olha que paraíso Não, vai vendo Olha o detalhe O nosso cargear lá no fundo Meus amigos Isso aqui é uma piscina de água transparente Olha, já achei a Fábio e a Ana Tá ali no fundo Olha o salva a vida Cara, areia Olha, cara Que água transparente Ah, tem peixe aqui Olha o peixe aqui Olha aí Olha o peixe, galera Olha aí Olha ali Puro peixinho pequeno Não sei se vai dar para ver aqui Olha o salva a vida Pô, a água é uma delícia, cara Pensa numa água gostosa Olha Só bênção Eu estou falando Vocês não acreditam? Lá vai o peixão Lá vai o peixão Lá vai o peixão Tá bom Meu Deus, gente Vai derrubar E se eu derrubar? Eu achei que está fácil Vai Vai lá, vai lá Uuuu Ô Fábio, esse celular é a prova d'água? Não Jura? E olha que top Aqui na Disney, ó Tudo de graça Tudo free Na ilha Disney É claro que está em cruze No pacote, né? Tudo no 0800 aí, ó Almoço Vai ter o almoço ali também Tudo no 0800 Leandrão Tudo no 0800 aí, né? 0800 Eu já deixei pago aí, Paulo Pode pegar aí Aí, já deixou tudo pago Vamos fazer a foto, Bruno Vamos fazer Brunão, capricha, hein, Brunão Capricha a foto, hein, Brunão Capricha, nós já estamos queimados aqui Vai lá, Brunão Vai lá Com grito, com grito ou sem grito? Com grito Vai lá, Brunão Bodinho, hein? Vai lá Olha, meus amigos Hora do rango Tudo em cruze no pacote, ó Se você não gosta de hambúrguer Você pode pegar outra coisa, ó Tem frango assado Olha aí Tá bonita a comida Tá bonita a comida, meus amigos Saladinha Olha, essa salada aí de repolho tá bonita O nosso passeio é tudo bem repolho Show de bola Olha o que eu tô pegando Tem o cachorro quente americano, cara É um pão com taio Tem hambúrguer Costelinha de porco Ah, tô falando Vocês não acreditam, galera? Costelinha de porco tá bonita Olha aí Aqui chama porco Ali tem aquele bolo de milho que você gosta Olha aí, tá vendo? Nós vamos acabar aqui, Poli É só o começo, né Poli? É só o começo É só o começo da cumilança Vou mandar ver hoje, hein? Vou tirar a barriga da miséria Olha, meus amigos, olha a serra A serra do Paulandinho A serra, cadê o Leandro? Aqui, ó Brinca, né Leandro? Brinca com nós Aqui é só o começo, né? Sou especialista nisso aí, ó Meus amigos, sorvete à vontade Pode pegar quando quiser aqui, ó A Ana vai pegar o dela Eu vou pegar um pra mim Vou pegar um só pra mim gravar Olha isso, gente Já tô no terceiro Porque é despedida Segura pra mim aqui, Ana? Fazendo um favor? Seguro Só pra mim pegar o meu? Montar a casquinha Ali Bora aí, galera Vamos ver se o meu vai sair comigo Já até aprendi a fazer sorvete Tanto que eu tô comendo aí, né Ana? Sim Ó, ó As manhas Paulão tem as manhas Só tá pouquinho Tem chuveiro pra você se refrescar Tão calor que tá Você tá perto do cão, ó Não é de... Daí ele para sozinho depois, né? É pra tirar areia também, ó Quem vem da praia Paulão, é só informação, galera É muita informação Galera, vamos embarcar nesse trem aqui agora Pra conhecer a ilha A ilha é bem pequena Bora lá? Olha o trem Olha o trem Vem surgindo De trás das montanhas Ele vem... Hello, sir What is your name? E Angelo Ué, cadê você, minha gata? Paulão tá caçando conteúdo Paulão tá caçando conteúdo Hello Quem não deve não treme, né galera? Aí, galera Tamo passeando aqui na Tiz Com medo de arranhar o inglês ruim Encontramos o Rafael aqui do Brasil, ó Tudo bem? Eu rasgando o inglês aí, né? Deu pra entender, não deu? Bastante Tá bem fluente já O Rafael que fica aqui organizando os passeios, né Rafael? É, mais ou menos Ele fica em vários pontos, né? É, eu trabalho no gas service da ilha Ah, tá E no gas service... Desculpa, o gas service do navio aqui na ilha também Ah, tá Tá De onde você é do Brasil, Rafael? Eu falo Nós... Nós somos do Paraná Paraná? Nós estamos de vacaçando, não? Vacaçando 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 Tem que sorrir e bola pra frente Não, você fala demais Dá um recado Dá um recado Uau Galera, eu vou tomar mais um banhinho Porque Paulão... Fedidinho mesmo? O Paulo tá de sério, adoro um banho Ah... Ai, que maravilha Água gelada, gente Olha isso, gente Essas palmeiras Meu Deus Gente, isso é um paraíso, né Ana? Não, é... O Paulo vai mostrar pra vocês A praia aqui é só pra adulto Nossa, é só pra adulto Criança nem pode vir aqui Pra não perdoar os adultos, né? É Amor, segura pra mim Quando tá fora das câmeras, né Ana? Ó De manhã nós tava na outra praia Agora a gente veio na outra ponta da ilha Olha pra vocês verem Só da Disney aqui Tudo Passei de trem Tudo em cruz no passeio Tudo comida Sorvete Tudo no 0800 Fruta Rasgar e vota Ó Rasgar e vota, galera Esses bichinhos andam longe Voam longe Ó, tamo entrando aqui na praia Olha aqui os peixes, galera Peixe espada Deixa eu dar o zoom pra vocês Olha ali cada peixão, Ana Meu Deus Peixe espada Olha aqui os peixinhos Isso aqui é tudo peixe Olha isso Olha, tudo peixe, galera Oh my God Isso aqui rasgando em inglês sem dó Ó Agora nós vamos lá pro fundão Cadê Ana? Vamos lá pro fundão? Bora Bora lá então Só que dá pra ir longe lá E dá no joelho Dá no joelho Vamos lá Já passeamos na ilha Agora a gente vai lá pro banana boat Tem horário marcado Lá é duas e meia Já é duas e pouco Vamos voltar pra lá O passeio nosso tá sendo Mar-ra-vi-lhoso, galera Ana, vamos fazer a foto do Bruno Ana, vamos fazer a foto do Bruno A ver que nós não fez ainda Então vai lá, Bruno Capricha Ana não quer que grita, Bruno Só o bodinho Só coloca o bodinho, Bruno Vai lá Pessoal, esse meu marido não toma jeito Olha aí Vou ali no outro lado ali então Fazer a entrega A outra primeira Amanhã Acorda Ó, a carga Pô, eu tô de feras Eu não chego leando Ficar me perturbando Vamos, amor Vamos embora Vamos embora pra praia Só vou acontecer a carga E carga boa Só vou se for carga boa Olha o trem, hein Olha o trem Bora, galera Vamos voltar Passeio foi ótimo Ó, o celular da menina caiu, rapaz Paulão é fuxiqueiro Meus amigos, tamo indo aqui, ó Tá perigoso, não vai perder Não vai perder o próximo passeio Que é duas e meia O passeio da Banana Boat É duas e meia E já é duas e meia E a Polo tá lá A Fábio tá lá Já tá brava Ah, é, a senhora vai ficar pra trás, hein Ela tá falando que o passeio Era o último da sessão É o nosso E nós vamos passar O cara vai ir sem nós Vai vendo, vai vendo Vai vendo Vamos ver se vai dar tempo Eu vou deixar vocês saber Meus amigos, nós vamos ter que ir correndo Pra ver se dá tempo Pegar o outro trem O outro trem vai demorar Pois dá tempo pra nós ir Olha o Paulão pulando Olha o Paulão pulando a cerca Meus amigos, perdimos o trem Mas chegamos aqui Aqui tem passeio de De vela, barca vela Dessas bicicletonas aí Mas nós vamos botar Banana Bolt ali, ó A Fábio já tá esperando ali Hoje vai ser bom pra dormir Que nós cansou, galera Olha o naviozão esperando nós lá, galera Olha, só benção Só benção, meus amigos Quanto mais agradece Mais Deus abençoa Todo mundo de colete aqui, galera Fazer o passeio Tá dando instrução ali Não sei se vai poder levar o celular Olha aí O tamanhozão do Bolt aqui Aí galera Galera, não vai poder Não vai poder levar o celular Então não vai ter como gravar Que pena, galera Que pena que não vai poder gravar É pra acabar, né, meus amigos? Meus amigos, uma pena que não deu pra levar o barco Os caras são muito gente boa Ah, do we live here, guys? Não? Não, não vai ter o barco 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 8 mil 8 mil 8 mil Muito obrigado Aí, galera Ele mora na ilha de Bahamas Que aqui essa ilha é particular da Disney Então eles moram na ilha da cidade de Bahamas E olha a embarcação aqui, top Olha aí Tem o rádio, tudo Os meninos fez com aventura Ninguém caiu Mas foi bem legal A gente foi o último passeio E agora eles estão guardando Banana Bolt aí pra amanhã Os amigos, enquanto uns passeiam Outros estão trabalhando, né, galera? É assim que funciona a vida Ó Hoje pra nós é uma sexta-feira Amanhã, sábado de manhã A gente vai estar em Orlando E eu perguntei pros meninos Que trabalham aí Eles falaram que sábado Depois do almoço Já sai com outra galera Então eles não tem tempo Fazer manutenção Enquanto a gente vai parando Nos pontos turísticos Eles vai fazendo a manutenção No local de passeio Entendeu? Muita informação Os paulandinhos, né, galera? Mais uma galera trabalhando, tá vendo? Tem uma galera trabalhando em todo o navio, galera? Todo por fora aí, ó Aproveitar enquanto para Lá na frente tem mais galera trabalhando lá, ó E o Pluto fica animando a galera aqui Alô, Pluto! Alô! Como você está? Tchau! 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 Tchau guments louca em todos vocês Tchau empaia em todo o navio ジャão, Patrónus e boa Tchau! 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 厲害! Tchau! Tchau! Ah! Tchau! Marzão, cara. É só água, cara. Que viagem maravilhosa. Que passeio que a gente tivemos, cara. Que experiência. Já tem outro cargueiro lá no fundo, ó. Tá vendo? Já é outro, ó. Ali tem um, ó. Tá vendo? Olha, meus amigos, que marzão lindo. Olha aí. Olha aí, meus amigos, a nossa visão. Já é sete e quinze da noite. Oito e quinze tem o nosso jantar. E olha a visão. Pega a visão. Pega a visão. Daqui a ocadinho vai estar escuro. Já tem a lua ali. Vamos fazer o zoom da lua pro Bruno. Não tem a minha vizinha aqui. São uma embarcação lá, outra ali. Outra lá, outra lá. São quatro embarcações aqui, galera. Vou dar o zoom pra vocês verem ali, ó. Olha lá. Duas ali. Tá vendo? E mais duas lá no fundo, ó. Agora vamos fazer o zoom da lua, Bruno. Vamos fazer o zoom na lua. Olha o zoom, olha o zoom, olha o zoom, Bruno. Olha o zoom, olha o zoom na lua. Olha a nossa janta, ó, ó, lagosta. Olha, vai até cortar pra nós, Ana, ali. Tô falando, vocês não acreditam, galera. O Paulão tá comendo lagosta. Olha, meu Deus do céu. Obrigado. Ó, ó. Meu Deus do céu. Como abrir uma lagosta com herbert. Vamos lá. Let's go. Olha isso, ó. Leandrão chega a estar salivando. Nossa, fica tá bonito, hein. Olha isso. Olha isso. Meus amigos, vamos de sobremesa hoje. Pudim. Pudim com sorvete. Ô, gente, o sorvete do pai veio pequenininho. Será? Tem uma bolinha, o nosso é um salão. É mesmo. Não, mas não tô querendo comer muito doce, não. Tô mostrando a buraca. Isso aqui é crocante, gente, ó. E aqui embaixo tem um pudim. Mostra aqui, amor, ó. Mostra pudim. Olha aqui o pudim, ó. Eu tava chorando. Meus amigos, nosso último dia no Cruzeiro. Amanhã a gente vai pra casa. Foi uma experiência incrível. Vamos voltar de novo, com certeza. Muito obrigado. Cara, universo, Deus. A gente trabalha duro, cês sabem. E conquista as coisas sem prejudicar ninguém, sem passar em cima de ninguém. Vou voltar, vou pra casa. No outro dia eu vou pegar o caminhão e viajar. Com toda a alegria do mundo. Bom dia, bom dia, meus amigos, seguidores do Paulo Landim. Chegamos. Deixa eu pensar que não perdeu o ar. Já estamos de volta em Orlando. Do mesmo lugar que a gente saiu. Ó, o canal que a gente foi. O dia já veio clareando. E a polícia já está de pé. São sete e quinze da manhã. Oito horas a gente tem o café da manhã. E daí a gente já vai sair. As malas nossas já foi tudo ontem. Deixou no corredor. Os meninos já levou lá pra baixo. Não sei pro porão lá pra onde vai sair. Na verdade as malas essa hora já saiu lá. A gente vai tomar o café da manhã. Gostosão aqui. Pegar o nosso carro e vamos pra casa. Foi sete dias de viagem. Passamos pro primeiro país que a gente foi. Foi o México. Depois foi a Ilhas Caimã. Depois foi Bahamas. Olha lá, um pulou. Olha lá, um pulou. Ah, Jamaica. Foi México, Ilhas Caimã. Jamaica, Bahamas. E estamos de volta aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Tá bom, meus amigos? Lembrando vocês, foi um passeio incrível. E nós estamos já olhando o data pra marcar outro. Meus amigos, ar de despedida. Todo mundo despedindo. Hoje é o último café da manhã. A galera já tá saindo aqui, ó. Nós ainda vamos tomar o café que a gente saiu agora aqui. Aqui já é a saída do barco. Nosso último café desta viagem. Lembrando bem, já vamos sair da embarcação. Olha o cafezão. Tipo um almoço, galera. Café à vontade. Pra quem não sabe o que é hash brown, é uma batata prensadinha. Vou mostrar pra vocês o arquivinho. Meus amigos, ó, dei o hash brown. Pra quem não sabe o que é hash brown, olha aqui. É batata prensada na chapa. Crocante. Só batata tem aqui, não é outra coisa. Delícia. Muito bom. Vamos tirar a foto pra ele, né? Ah, tudo. Vamos tirar a foto. Não tem capricho. Não tem capricho. Então grita. Bruno, capricha na foto. Bruno, vai lá. A foto. Urrua. Meus amigos, deixa eu falar sobre o garçom aqui. O Robert. O cara é gente boa, no máximo, top o cara. Agora eu vou contar a história dele. Eu, a gente, vocês vão deixar no comentário o que eu vou falar da história dele, de vida. Ele tá 25 anos trabalhando nesse navio. 25 anos. Ele fica 6 meses aqui e 2 meses no país dele, lá na... Na Filipina? Na Filipina. 6 meses aqui, presta atenção. 6 meses aqui e 2 meses lá. Sendo que os 6 meses que ele fica aqui, eu perguntei, mas você foga uma vez por semana? Não. 6 meses sem folgar, nem um dia. Todo dia trabalhando. Deixa nos comentários. Ele ganha bem, ganha muito bem. Me parece-me que ele ganha mais de 60, 70 mil dólares no ano. Pra eles, no país deles, é bom. Porque aqui ele não gasta com aluguel, não gasta com nada. Com internet, tem hospital deles, tem tudo aqui. Dentro da embarcação. Vai escutando. Porém, ele fica 6 meses aqui sem folgar, nem um dia sábado, natal, ano novo, domingo, chovendo. Agora olha as horas de trabalho. Olha as horas de trabalho. Ele acorda 6 e meia da manhã, todo dia. Todo dia, 6 e meia da manhã. Ele toma o café dele, se arruma e começa a trabalhar 7, 7 e 15 da manhã. Sabe que hora que ele para? 11 horas, 11 e meia da noite. Não tô brincando. Ele contou pra nós. 11, 11 e meia da noite, meia noite. No outro dia, 6 e meia, ele acorda novamente. E isso por 6 meses consecutivo. Por 25 anos consecutivo. Deixa nos comentários. Cara, o cara, no país dele, ele vive bem. Ele tem casa boa, tem carro bom, os filhos, tudo em escola particular. Ele tem 4 crianças. Mostrou as fotos das crianças. Tem cachorro, tem tudo, né? É uma vida normal. Porém, ele se sacrifica aqui pra ver a família dele bem lá. Deixa nos comentários aí. A gente ficou bem comovido com ele. Devemos uma corjeta muito gorda pra ele. O cara ficou tipo da família nossa. Todos os jantares, ele que atendia nós. Tá bom? Deixa nos comentários que eu vou ler esse comentário. E vou estar respondendo vocês. Ok. Após, vamos lá. Vamos lá. Ele ficou com vergonha de gravar comigo e eu só tirei a foto do Bruno. Mas ele é o capitão, galera. Ele que manda aqui na embarcação. Vai, Vendo. Encontramos muitos seguidores aqui na embarcação, galera. Lá de Balneário Camboriú. Segue a Ana, o senhor segue eu. Muita gente boa, família, viu? Ó, quando sai do navio, as malas ficam igual do avião aqui, ó. Pra você ir pegando na esteira as malas. Tá vendo? Aí cada um pega suas malas. A gente não saiu do quarto com as malas na mão. Olha que prático. Aí daqui já sai pra fora pegar o carro que tá aqui no estacionamento o carro. O apoio do Leandro foi pegar o carro pra nós. Já vamos embora pra casa. Só a benção. Partiu casa, galera. Partiu casa. Eu trouxe o carro. Agora quem vai levar vai ser o Leandrão. Leandrão que vai levar o cargueiro, né, Leandro? Bora, bora. Só a benção. Meus amigos, chegamos de viagem. Vou encerrando o videozão aqui. Vamos tirar as malas aqui. Só a benção, meus amigos. O caminhão tá pronto. Deixei lá fazendo a manutenção básica pra nós rochar o bambu. Já tô com a carga no jeito. E vamos pegar a carga e rochar o bambu aí no próximo vídeo que vocês estão vendo. Já vou carregar aqui em Lake City. Brunão, coloca onde é Lake City, na Flórida, pra galera ver. Dá duas horas de casa lá. Beleza? Fica com Deus. Dê joinha. Escreve no canal, galera. Rumo a um milhão de seguidores. Já tô indo no Brasil entregar o nosso caminhão do sorteio legalizado. Já foi mais de 85% vendido. Bora lá dar tempo ainda. Mas já tá na rapinha do tacho. Beleza? Eu tô indo pro Brasil aqui uns dias entregar o caminhão aí pro ganhador. Fui. Fica com Deus. 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 Fica com Deus.